Música A Unidade 2, Política Pública para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena dando continuidade às nossas atividades e iniciando essa segunda unidade em que nós vamos discutir as políticas públicas e assim, na verdade a gente vai falar um pouco sobre a criação da lei, como ela se dá então nós responsáveis pela educação escolar em nosso país temos a obrigação por constar na legislação brasileira a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena de proporcionar esse conhecimento e discussões em sala de aula então nós temos uma legislação, que é a lei 11.645, que torna obrigatório o Ensino de História Afro-Brasileira e Indígena na sala de aula entretanto, antes da gente adentrar um pouco das discussões da lei e como ela surge eu quero destacar, tem na apostila, alguns pontos levantados no documentário O Povo Brasileiro a primeira parte, esse primeiro fragmento do documentário são apresentados elementos a respeito da história indígena e como essa existência indígena é um fator fundante da sociedade brasileira então, o Darcy Ribeiro no livro vai perceber então que a sociedade brasileira, ela se funda em muito nos povos indígenas e nesses contatos que existiram ao longo dos séculos dos não indígenas com os indígenas a gente sabe que em muito quem forneceu alimento para as grandes expedições que percorreram os interiores do Brasil foram os povos indígenas nós sabemos dos casamentos interétnicos nós sabemos que em muito os povos indígenas estavam intrínseco a essas expedições esses contatos, eles existem há muito tempo então, a sociedade brasileira e muitos hábitos em muito, a gente acaba nem tendo dimensão as palavras que nós utilizamos no cotidiano que são palavras indígenas hábitos que nós temos no cotidiano que são hábitos indígenas passa batido então, o Darcy Ribeiro no documentário vai apresentar esse conjunto de hábitos que nós apropriamos das sociedades indígenas e como tudo isso funda essa matriz indígena do povo brasileiro no segundo fragmento então, ele vai apresentar a matriz africana e como o conjunto dessa diversidade cultural africana também são elementos fundantes da sociedade brasileira então, ele apresenta e é o que eu quero que vocês assistam esse momento dessa influência indígena do povo brasileiro e essa influência africana do povo brasileiro ele apresenta esses dois momentos e aí, a grande questão que eu chamo a atenção mesmo com todas as influências dos povos africanos e indígenas na vida cotidiana dos brasileiros foi necessária uma lei que torna obrigatório o ensino de história da África indígena então, surgem algumas interrogações surgem um povo, um país que culturalmente ele se funda nas matrizes africanas nas matrizes indígenas e em outras matrizes eu estou destacando aqui essas duas porque é a grande temática que perpassa a nossa disciplina mas vamos deixar claro que outras matrizes culturais também fundam a nossa sociedade brasileira mas em muito a grande questão é essa por que um povo que funda-se nessa diversidade precisa de uma lei que torne obrigatório na escola o ensino dessas temáticas em 2003 nós efetivamos a lei que tornava obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileiro as salas de aula em 2008 nós então temos um processo que acrescentou a lei o ensino de história e cultura indígena então hoje nós temos a lei 11.645 que torna obrigatório nas escolas que isso esteja nos currículos escolares as discussões de história e cultura afro-brasileira e indígena ok? então é a lei 11.645 como bem destacou a Milcair Araújo Pereira e Ana Maria Monteiro na apresentação do livro ensino de história e culturas afro-brasileiras e indígenas eu não estou com ele aqui mas acaba sendo um grande referencial tem várias discussões então vale a pena vocês conhecerem e vale a pena também comprarem esse material podem procurar está no referencial da disciplina busquem essas leituras ok? então como eles colocam lá eu achei bem interessante eles colocam o seguinte saudar dívida dos currículos das escolas brasileiras em relação ao direito de grande contingente da sua população de ter suas histórias incluídas e consequentemente conhecidas e estudadas com respeito e reconhecimento por todos os cidadãos do nosso país fecha aspas então esses dois pesquisadores eles deixam muito claro isso que a lei vem saudar essa dívida e historicamente nós tivemos o silenciamento dessas temáticas nas salas de aula a gente não falava sobre a diversidade nós não falávamos sobre outras formas de viver outras formas de expressão de religiosidade de expressão de um conjunto linguístico de modos de viver a gente não tinha essas abordagens hoje isso é obrigatório e nós docentes precisamos dar conta e aí a grande questão que a lei 11.645 que é a grande questão que a gente quer discutir aqui ela vem para proporcionar conhecimento respeito e reconhecimento são os grandes objetivos que o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena procuram apresentar nas escolas do Brasil esse é o objetivo tratam-se de temáticas que historicamente foram excluídas como eu acabei de falar por uma série de preconceitos que buscavam legitimar a história colonizadora então nós sabemos muito bem da história medieval da história da Europa alguns fatos marcantes mas a gente não sabe sobre os povos indígenas que vivem aqui do nosso lado pensando Porto Velho os caritianos que estão aqui do nosso lado o que a gente sabe sobre eles mas nós sabemos sobre a história europeia nós sabemos sobre a história da encoberta da América que eles chamam de conquista da América então a grande questão é que os nossos currículos foram pautados na legitimação dessa história dessas abordagens colonizadoras e o que hoje nós estamos tentando é mostrar o outro lado o que ficou silenciado dentro da perspectiva então a lei foi criada um conjunto de ações vem sendo realizado inclusive essa disciplina antes da lei você não tinha essas disciplinas nos cursos de graduação hoje nós temos essa disciplina então essa disciplina é pra que? dentro de um curso de graduação pra dar subsídios a você futuro professor poder abordar as temáticas que estão intrínsecas a lei 11.645 pouco adianta uma lei boa se não possuímos um conjunto de docentes que coloquem essas demandas em prática então não adianta eu ter uma lei que torna obrigatório o ensino dessas temáticas se eu não não levo essas temáticas pra sala de aula e muito é o que nós acabamos ouvindo que tem escolas que até hoje não tem tocado nesses assuntos então nós precisamos de docentes que coloquem essas demandas na prática nas escolas trazendo o que? construções de debates e de reflexões junto à comunidade escolar retorno nós não devemos e não podemos transformar em folclore elementos culturais desses povos que são produtos de séculos de construções históricas e sociais dos povos afro-brasileiros e indígenas que é um grande limiar como eu abordo essas temáticas sem transformar em folclore o que seria transformar em folclore? é você tirar desses sujeitos agentes das diversas etnias indígenas dos afro-brasileiros a condição de sujeito histórico por exemplo precisamos ter alguns cuidados lenda o que é lenda para mim pode não ser lenda para os povos indígenas para determinada etnia então nós precisamos ter esses cuidados para não folclorizar a cultura do outro porque quando a cultura é folclorizada a gente tem uma série a gente tem um conjunto de problemas ok? então vamos tomar cuidado para não folclorizar essas culturas que são produzidas a partir de um conjunto de séculos de vivências e de experiências ok? lembrando que nós precisamos fazer o que? o fórum tem um fórum bem interessante nessa unidade que vocês devem fazer a discussão temática dessa unidade também é bem interessante e a atividade final que é a elaboração do texto dissertativo acerca da lei 11.645 e eu quero que você sujeito futuro professor se coloque em um processo de reflexão acerca da lei porque se nós temos uma lei nós precisamos que essa lei se efetive e nós precisamos que ela se efetive da melhor forma possível com qualidade e não só com quantidade ah, eu abordo a temática na minha sala de aula tudo bem você aborda a temática mas como nós abordamos a temática? tá? outra questão importante é essa lei ela não surge do nada essa lei ela é fruto das lutas dos movimentos afro-brasileiros tá? do movimento que luta pra que a gente acabe sim com os preconceitos étnicos raciais que estão intrínsecos eu tô vindo pra cá mesmo eu tava lendo um livro que abordava justamente isso nós falamos que não somos preconceituosos nós sempre conhecemos alguém que é então é um preconceito velado o que em muito é sério né então a lei é fruto da luta dos movimentos sociais pra que essas temáticas sejam abordadas então não se esqueçam de fazer todas essas atividades da unidade ok? muito obrigada adiós 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 Legenda Adriana Zanotto